Vocês vão pegar a visão de como que é a poesia, expressa na revolta, de gastação, tá ligado? E conscientização. Lembrando a todos os MCs, cuidado com as palavras. Temos crianças, mulheres, entendeu? Temos os mais velhos pra ver como que o nosso português tá em dia. A nossa literatura pegou a visão. É linda. DJ, passa a sua visão. Aí, geral, aqui, vamos pra outra no bagulho. Esse beat é a minha casa, sei lá, mãe. Começando tipo assim, amém? Então, eu vou chamar dos MCs pra cair no Bug Bug E.S.J.T. é o quê? Eu vou chamar dos MCs pra cair no Bug Bug E.S.J.T. é o quê? Bug! A.A.A.A.A.A.A.W. Vai levar eu tomar, eu tava feliz. E essa a dinhegar tá pra cair no pedido. A de negar tá pra cair no pedido. Agora assim eu assemelho, ainda por cima mesmo, tá sempre em cima do joelho Aê, só tem que é desse jeito, que eu faço meu freestyle e agora eu só não confeto Sabe por que meu mano, então fica susto, tá parecendo até o Cristo, deve pegar roupa do Du Ah, se pegar roupa meu mano não é canga, já que é recato, você não tem uma caça na manga Aê, então eu faço meu freestyle pra matar esse babaca que não fez esse detalhe Aê, cê sabe que cê tá no braço, ainda pede pá, que tá suado mano que eu já vou te explicar Porque cê sabe mano, a rima se encerra, você é marcar de roupa, eu trago é marcar de guerra Vai pro breza, hoje eu faço por Deus, a breza Marta nunca quis fazer um freestyle para Deus Então, cê pega referência e consciência, você é rock rock e hoje bate continente Sabe por que olha o que aconteceu, você fez um freestyle pra Deus e a carta ele não respondeu Aê, por que ninguém liga pra você, cê tenta comigo mas sabe que agora vai perder Ele não respondeu nada, às vezes cê tá falando, e nessa puta manadora você tá pombando Até porque você já tá pombando, ele pode não responder mas sempre vai tá nos escutando No caso eu sou alto e você aprende, ligou a cobrar pra Deus e reclama que ele não aprende Aê, você se perde aqui aliado, eu faço esse freestyle jogando e você já vai pro estrado Valeu, hoje eu faço no frio, pra em cima só desce e abato porra, me desculpa gente Aê, não, e hoje eu te gastar, cê sabe que na rima hoje eu vi camarão lá Sabe que eu cheguei e passo logo o fim, cê vai cantar mas sabe que ninguém quer te ouvir Sabe por que você fala até desculpa, é que eu zi, ele é igual estuprida, não traz o seu Dr. Andri Aê, nada a ver, você falou de brasa, e nessa chuta mano, já mando essa levata É brasa, você falou de barco na levada, você quebra a taça, eu levo ela pra casa Aê, você leva ela pra casa, eu faço no freestyle, mano, a gata rima, aqui não de brasa Por que cê sabe, meu mano, disso eu sei, é Snoop Dog, hoje eu aperto a smoke every day Não cê não, não tê pessoal, joder Não cê não, não cê não, mas pronto Não cê não, não, não vem Swoow, Poow, 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 Poow иса MikulaVsky Spoke, 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 Spoke E, Mom, no 아 para o senhor Zip tá Bye Ai, CDo, es pramyimento Cê dá pra rimar melhor? Não sei, cê tem que até aprender Eu faço freestyle bolado, explico pra você Por que? Cê sabe, parceiro, é igual Racionais Faço meu freestyle, eu sou eficaz No caso é igual super humano, hoje cê vira presunto Do seu boné, jota, jota e na roda é zero junto Tranquilidade, a data é ser a mira Sabe que nessa batalha hoje não respira É tipo um banco, minha rim é pistola e tu mira Porque se tu que Deus tem medo de mim, o diabo me admira Aí, meu mundo, cê pega e não entrega Cê sabe que na rima cê só nega Você falou de seda, aqui no instrumental Sua seda é a marca do trap king e depois você grita não Ah, mas só me gravar, só me gravar, só me avisou Que eu vim fazendo meu freestyle desse jeito na intenção Sabe por que meu mano, a rima não acaba Pra rima é igual que eu lembro, então Tchaba, tchaba, tchaba Nem tchaba, tchaba, tchaba Você comente o falha, se cê dá pra rima melhor, dá sim Então cê é uma batalha, valeu Isso que cê não entende, então só perde Porque faço meu freestyle na pica, é sem estresse Né de ceder, né de ceder Mas cê não toma que eu explico o mano melhor que pra você Porque cê sabe mano, essa é a trajetória Não é questão de ceder, é com o banco cedo de vitória Nada a ver no F-Plex, cê quer serema sem tremor essa vitória igual C-Plex Cê quer falar de triste é logo você meu amigo Que manda um wrestle de 2012 que é antigo Falo de Trap King, não proceder Rimando desse jeito, tô querendo pessoas como você Aê, você não convida nem pra responder Cê sabe que bom pra mim, dependente, cê vai perder Não, a gente não vai perder porque seu freestyle é o mundo Já que sinto de 2012, hoje é o pausa e o fim do mundo Aê, você não pega na moral, na disciplina 2012 Dizia pesado que a gente suave de rima Por isso mano, a verdade é verdadeira Você é o Trap King, tá acabando com toda a sua carreira Aí cê tem que entender seu infeliz E o terror meu mano na boca é seu nariz É 2002 e o filme, não sei o ataco Cê quer visto o reino pra cair, imagina esse início fraco Aí meu mano, improvisado Você que é o Trap King, com esse nariz onde não é chamado É porque eu chego esse e eu tô tranquilão Meu rap é sempre realidade, meu 2012 Porque é ficção, entende meu mano Sabe por que eu não sou da sua lara Hoje é você fica xinto igual os maia Mas só que nessa batalha cê tá fudido É difícil exercer de que esse Sua nariz é seu pior inimigo Aê, então pega, vejo você já perde Porque ganhar do vizinho nessa batalha você não consegue Muito barulho pra batalha rapaziada É isso, vocês se ligaram na métrica, no flow, na inteligência e sem as palavras verbais Cuidado com elas Quem achou que a dupla do Zinho foi como? Vencedor da batalha? Vamos fazer um barulho? Quem achou que a dupla do de Porto foi vencedor nessa batalha? Vamos fazer um barulho? Dupla do de Porto? Dupla do do Zinho? Dupla do do Zinho?